Ora, boas maltinha, daqui com o Vasco é Bruno. Hoje estamos aqui para fazer uma antevisãozinha do grande clássico entre Sporting e Futebol Clube do Porto aqui no FIFA. Convidado é o Camarão, como vocês estão aí a ver. Camarão, quanto ao jogo em si, não do FIFA, mas do da vida real, quanto é que achas que vai ficar? Um a um. Opa, eu tendo em consideração o facto do Sporting estar a jogar bem e o Porto atualmente não ter a sua equipa na máxima força, vou apostar num 1.000 de 5-0 para o Porto. E aí, alá! Estou a brincar, estou a brincar. Vou tentar apostar num 2-1 para o Porto. Nós vamos jogar aqui no estádio de Abelado, porque lá está. A partida vai ser realizada em Abelado, então faz sentido. Os equipamentos podem ser estes. Quanto à equipa do Porto, eu acho que a equipa... Vocês estão aqui a ver Maregas e etc, porque... Aliás, os únicos dois jogadores que o Porto atualmente não têm é o Felipe Anderson e o Marega, porque lá estamos no FIFA 21, cá no FIFA 22 e um gajo vai usufruir das equipas, como deve ser. Táticas e etc, está tudo igual, portanto, vambora. É isto. Olha, como é que te sentes sabendo que o Benfica e o Porto vão ter os estádios no FIFA 22 e o Sporting não? Ah, fico triste, né? Porque eu jogo mais FIFA do que jogo outros em qualquer... Gostava ter o do Sporting aqui. Tenho no pés, mas não é a mesma coisa. Mas é bom, é uma boa evolução. Os estádios estão bem fixos, pelo menos pelo que eu estive a ver, aquilo está bem bacana. E tem o túnel também, que é fixo. Ai, 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 ai. Pelo menos aqui no FIFA, os adeptos não precisam de cartão de adeptos. Nós estamos a ver aqui os adeptos à vontade, tranquilos. Aqui podem viver a bola à vontade. Isto é bom, é péssimo. O Porto vai conseguir encher a zona para a balada, à vontade, por causa do Super, mas mesmo assim, havia imensa malta sem cartão de adeptos que quereriam ir. Ah, que é bem chato. Sei que vai haver, de certeza, gente, no lado do Sporting, tipo, seja do Porto, mas que não vá, pronto, tipo, para que lá, que essa parte vai lá. Eu, se fosse ver... Bem, já foi. Está no fio. Eu não quis fazer o passo. Olha. Pimbas. Ai, que golo. Mas, mano, eu tinha a possibilidade de ir agora, sabe, de ir ver o jogo à balada, só que eu ia para a bancada do Sporting com alguns amigos meus Sportingistas, está-te a ver? Só que, como eu vou estar em Lisboa já durante três dias, pá, começa a ficar um budget demasiado elevado. Ah, e depois ainda queres ir ver o outro jogo? Mas eu já não vou a Madrid ver o jogo entre o Atlético e o Porto, infelizmente. Os adeptos... Não, porque eu não queira, mas porque eu não posso. A UEFA permitiu com que os adeptos fossem, mas o governo espanhol de Onega, estás a ver? Já. Que é bem podre. É bem podre. Eu estou com ideias de ir à Holanda, de ver qual é a arte. Eu sei, isso é bem fixe. Desde que o governo permita, pá, isso é bem top. E a Holanda é bem fixe, mano. Eu adorava ir à Holanda. Eu a ver se no próximo... Eu gostava mais de ir à Alemanha, ver com o Dortmund. Já. Até porque também gostas do Dortmund. Claro, era logo diferente. Também gosto do Ajax, mas gosto mais do Dortmund. Pá, eu sou ali adepto do Bayern. Agora, quando o Porto... O Porto não, quando o Benfica defrontar o Benfica... O Benfica não, o Bayern vai ser ali aquele quebra-cabeças. Apoiarei as equipas portuguesas ou apoiarei a equipa do coração? Já, no chat vai ser complicado. Eu já disse à Malta que vou tentar reagir à partida de forma imparcial, sem torcer para um lado e para o outro. Mas vai ser difícil. Sim, sim, sim. Sem é que eu já apoiei o Bayern há muitos anos. E eu na Champions, quando o Real Madrid limpava tudo, a ficar aboeseado. Ai, que jogada linda. Pena ou fora do jogo. Mas a jogada era linda. Sempre até ali à última. O Filipe Anderson finalmente está a dar ao Porto aquilo que devia ter dado na época passada. Também é a primeira vez que o rapaz vê a luz do dia. Ele nem sequer jogava na época passada. Ele agora está, o ano está na Lazio, não está? Sim, acho que sim. Ele na Lazio foi onde foi feliz. Foi onde se destacou-me, maioritariamente. É pá, estou a ver a coisa a ficar preta, pá. Olha o Mareguinha daqui. Pumba! Ai, Alvar! O Marega esquece. O Marega desde que foi para o Alilal, o rapaz rejuvenesceu. Parece o Marega diferente. Estou curioso, é para ver se o Luís Dias e o Uribe vão jogar contra o Porto. Porque eu acho que eles... Conta o Porto não, contra o Sporting. Porque eles regressam das seleções um dia antes do Clássico. Então não sei se eles vão ter a obscura física. E mesmo os treinos necessários para que tal aconteça. Ai, já estava a vela lá dentro. É o que dá, o Porto também tem esta linha, o Porto tem o João Mário. Esta linha é o João Mário, portanto. Agora qual o João Mário? Este é que é craque, este menino. Esquece. Está a jogar muito. Este está, por acaso, está. O Everton queria comprá-lo. Ainda bem que o Porto ali é nega. Não era um mau negócio isso. Ai, envolvendo o Rá-Mers. Não era um mau negócio. A Sena é que o Rá-Mers supostamente viria apenas um ano e por empréstimo. Ai, sei que já era bom. E 25 milhões pelo Luís Dias. Minha Nossa Senhora, vai ser bem curto. Para o Luís Dias, para além de ter cerca de quê? E aí, Boé. Jesus, depois daquele gol do Maregode. Espera aí. Oi, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O comando às vezes passa-te. É como o meu. Tu quando ouviste tipo o T-T, é tipo o comando a dar a desconect e depois a conectar. Pá, isto do FUT Champions do ano passado com a mão sofreu imenso. Imagino. Lindo. Bom gol. Aqui o Felipe Anderson a mostrar a qualidade brasileira. E eu aqui, olha. Fazer de carpete. Mas eu também tenho jogado imenso FIFA. Eu ultimamente tenho feito quase lives diárias a jogar. Ainda para mais agora. Vocês não terão-me tão deprimido depois do último jogo que eu já nem toquei mais isto. Ah, pois foi. Aquele torneio, pá, foi complicado. Já nem mexi mais nisso. Então, curioso, Bebé, quando é que ele vai ser realizado? Pois, porque agora é complicado, não é? Eu vou perceber. Não sei. O Bruno agora acho que só pode aos fins de semanas. E esta semana, não. Este mês também vai ser bem complicado para mim. Eu tenho imensos jogos. Aqui o Coro anda a não dar hipótese. Aqui o Tec Ativo. Interesse é ver gol. Isto aqui nem interesse para que lado, é? Olha, já foste. Já foste. Não recebi ele, não empurrou a bola para a frente. Mas achas que o Pote, agora quanto ao clássico, vai ter... Quanto ao clássico? Vai estar uma pessoa a estar concentrada no jogo e tentar raciocionar ao mesmo tempo. Quanto ao Porto, achas que ele vai aparecer? Espero que sim, é bom que sim, senão estamos um bocado tramados. Gostava de ver o Sarabia já ao jogo, mas não vai acontecer. O Sarabia fez um bom golo para a Espanha. Pois fez. A bola vem de primeira, mas ele dá uma boa finalização. Sim. A questão é, o Sporting neste momento tem... O Sporting joga tipo com médios ofensivos no corredor esquerdo e no corredor direito. Mas entre médios ofensivos e extremos, o Sporting tem 5. E avançados tem 2 apenas. Há jogadores que podem jogar nessa posição, mas não são mesmo potas de lança. Não achas que o Sporting devia ter reforçado ali o 9? Tipo com o Slimani 5? É o que eu queria dizer. Eu acho que o Slimani devia ter vindo. E a... Foi isso. Eu acho que o Ruben Amprim não quis, não por ser o Slimani. Eu acho que ele tem uma ideia fixa. Sim. Como foi com o Paulinho, por exemplo. Ele quer aquele jogador. Se não lhe derem aquele jogador, ele não quer mais nada. Ele acredita nas suas ideias, então acaba por ser muito isso. E eu acredito que ele tenha pedido a algum jogador que o Varandas não deu. E então ou era aquele ou não era nenhum. O Slimani não entrava na agenda dele. Ai, Jesus. Isso é... Ali o Gonçalo Inácio, quando o Sporting coloca-se ali na frente. Pumba! Olha, bem jogado, bro. Assim eu gosto. Está a ver? Não sou só, bro. Ah, pô. O Manafana, o Zaydu ali com o Fair Play. Também estou curioso para ver qual é o lateral que o Porto vai utilizar. Espero que não seja... Opa, pronto. O Markhan até tem jogado bem, mas o Markhan a defender. Não é por aí além. O Zaydu também não é uma opção muito viável. É sim, o Zaydu e o Markhan a lateral, acho que... Opa, pronto. O Zaydu, mas... Eu nem sei, papo. Porque o Markhan para o ataque não faria nada. E ele é bem lento, também com a idade que tem. A cena é que o Zaydu defende mal que dói, mas... Pá, nós temos o Vendel. Eu não sei se o Vendel estará aí preparado para assumir numa partida destas. Vamos jogar. É, eu tento inventar. Eu ia tentar fintar o Hadar. Olá. Eu ia tentar... Pensava que tu ias chico com ele e ia fazer o ball roll para fintá-lo. O Hadar é que tem jogado bem pelo Sporting. Pois tem. Eu vou dar aqui um spoiler. Mas no nome dos vídeos que eu vou publicar no TikTok ao longo desta semana vai ser tipo... Os 3 melhores jogadores de cada clube. E no Sporting eu não coloquei o Palinha, coloquei o Hadar. Porque eu acho que neste início da época o Hadar está melhor que o próprio Palinha. Mas aposto que a malta vai te escutar imenso comigo. Vais receber comentários. Tipo, até eu falei com o Palinha. Mas é difícil porque o Pott e o Coates não podiam tirar. Porque o Pott é um dos melhores marcadores do campeonato. O Coates continua muito bem. A cena é que o Hadar não tem jogado de facto muito bem. E eu... Opa, pronto. Acabei por premiá-lo aí ali na Alpa Linha. Mas também. E aí Mateus Uribe é tribela. Mateus Uribe na vida real assim uma tribulada é que era. Pronto, lá vai a malta me classificar. Porque depois eu só te representar o Sport. Oh, também quando perdi os desafios com o Nuno foi que foi, Fogo. A malta nesse que... A malta nesse que teve em consideração que eu vi-te 400km em direta. Porque eu nessa noite não dormi. E a malta é, pá, tens de ganhar. Não importa, não dormiste, tens de ganhar. Tanto que agora nos desafios com o Té Bruno a melodia é outra, não é? As coisas correram de outra maneira. Em primeiro lugar foi campo de futsal. Em segundo lugar, pá, foi na Invicta. E ele já tinha dormido. Já estava ali fresquinho. Já está ali a levou a baliza. É, ele faz cada defesa. Esquece. Como estávamos num campo de futsal, pá, ambos acordávamos que eu podia rematar como deve ser. Estás a ver, mandar ali uns touritos. Porque era impossível marcar de forma colocada. Ah, porque a baliza era bué pequena. Era mais pequena do que um de futsal. E o... Esquece, o homem defendeu ali cada bola. Aí eu pensava que era falta. Já ia para usar o comando. Dá-lhe uma bamba! Pumba! Eu era para me dar uma bamba para a rua, pá. Ali era para dar pau. Mas pronto. Cala. Não. Ai. Não. Não era assim. Tudo bem? Tudo bem? Olha, e já saiu uma notícia que os jogadores do Sporting estavam alucinados. Pá, já estão recuperados. Ali. Sente. E há menos o Conrates. O Conrates diz que ainda tem o joelho com qualquer coisita. Mas foi da operação que ele fez há uns anos. Nunca ficou bom. Há outros anos. Estive a ler no recorde. Não, por acaso, não. Eu já. Está defendido. Ai, eu desviei. Bolo da oposta. Lindo. Não quero ver quem é isso nenhum. E eu desviei. E nem sei quantos minutos vai, não parece. E eu desviei. Eu coloquei o Marchezinho ali, só que... Para acaso, estou curioso para ver qual vai ser o guarda-rasco que o Porto vai utilizar. Se será o Marchezinho ou o Diocosta. Para acaso, não sei. Tira. Não, Zaydu. Não. Está fã. Ai, Jesus. Ai, aberto. Estás todo aberto. Tomata. Olha, não quero matar. Está certo. Eu estava aqui a pensar. Vou cobrir o corredor ou vou cobrir... Oh, não acredito numa coisa destas. Não vai. Tira. Não vai. Está feio. Isso te parece um jogo maluco. É fã. Que salgalhada. Ai, agora ganharam os ressaltos e o caralho. O Maréio é Deus. Ai, o Tecatito aqui é fintar. Não finta nada. Bem. Fake shotzinho. Felipe Anderson. Este jogo não há penaltis. Não. Graças a Deus. Desculpem lá, mas eu não vou fazer penaltis todos os jogos. Eu recebo os penaltis todos os jogos. Oh, Maréio. Estás um bocadinho lento, pá. Eu queria fazer ali o bonito. Não quiseste fazer o bonito, Maréio. Estás um bocadinho lento, Maréio. Jesus, Corona. Está há quantos minutos aqui? Para mim não aparece. O 87. Jesus. Calma. Tira. O troco era meteres o 4x avançado. Se tivesse metido o 4x avançado... Estava feito. Ai, bem jogado, Bruno. Assim que tu jogas bem. Assim é que é bom, pá. Passar a balada de adversário é sempre para cá. Nunca nada com isto, tio. Maréguinha. Teca. Ai, que anda passe. E o Corona, infelizmente, se calhar ainda vai sair a cursar no próximo mercado. Está feito, meus amigos. Estádio José Abalado, os 90 minutos. Ah, uma partida repartida. O Porto a ter ali alguma superioridade na... Na primeira parte. Curiosamente, aquele remate que iria à baliza foi aquele em que acabo por ser eu a fazê-lo. Pois foi. Ah, ao nível da estatística. É normal, pá. Eu costumo, por norma, ter mais posse de bola. Eu costumo também ter mais eficácia no passe. Um estudo de jogo é muito ali à moda do passe, etc. Um estudo de jogo diferente. É. Pá, eu espero que este resultado se volte a repetir agora no jogo de sábado. O que é que tu me dizes? Não. Espero bem que não. Só se for ao contrário. Bem, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, pá. Se vocês curtiram, já sabem. Não se esqueçam de deixar o like. Aproveitem também para deixar aqui na secção dos comentários qual o vosso prognóstico relativamente ao clássico na vida real. Pá, aproveitem também para seguir o camarão. Vocês já o devem conhecer, mas o rapaz queria conteúdo aqui no TikTokzão. Portanto, há que dar aquele foto básico. E é isso, meus amigos. Camarão, despede-te aí para o vídeo. É isso. Estamos juntos. Obrigado. Ok.